Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Boa noite a você que vai estar aí acompanhando este momento de oração. Boa noite a você que vai, em outro momento, ver este momento de oração também. Estamos fazendo aqui a novena em honra a São Vendelino, nosso querido Padroeio aqui da nossa cidade. Eu moro aqui em Santa Catarina, nossa cidade Schroeder, e aqui na nossa cidade nós temos a nossa paróquia em honra a São Vendelino, a nossa paróquia São Vendelino. Estamos vivendo este tempo de novena, próxima então à festa de São Vendelino. Amém? Então, por esse motivo, estou trazendo aqui para que São Vendelino também seja mais conhecido. Muitas pessoas não conhecem a história dele. Então, eu vim trazer um pouquinho aqui da história dele para que você possa conhecer a belíssima vida deste grande santo de nossa igreja. E também fazer esta novena, né? Pedindo a intercessão de São Vendelino. Amém? Então, com isso, eu inicio com o pequeno trecho da história de São Vendelino e depois acompanha a novena. Beleza? Então, vamos iniciar mais este momento ouvindo mais um trecho hoje da história de São Vendelino. Caso você queira ouvir mais a história dele desde o começo, convido você a assistir as outras lives dos outros dias, que lá está desde o começo a história de São Vendelino. Amém? Então, vamos continuar a história de São Vendelino. Ontem, nós terminamos lá na árvore de São Vendelino, né? Onde do cajado dele nasceu esta árvore, né? Uma árvore que eles colocaram o nome de São Vendelino e que ela tinha caído há poucos anos atrás. Então, vamos dar continuidade agora na história. Este é um dos incidentes de destaque na vida de Vendelino. O mestre de Vendelino e seu servo viajaram para a cidade de Estrasburgo, a negócios. Ao retornar, ele passou pelo deserto onde Vendelino tinha levado suas ovelhas para pastar. Quando eles ainda estavam a certa distância do rebanho, o mestre disse a seu servo, que parecia com o nosso pastor Vendelino, ou então era realmente ele. O servo respondeu, Como poderia o nosso Vendelino vir aqui? É muito longe da nossa casa, em Trier. Indo até o pastor, o nobre encontrou Vendelino. O patrão ficou furioso e amaldiçoou a Vendelino e disse, entre outras coisas, Vendelino é canalha. Você é um tolo ou um louco? Por que você traz as minhas ovelhas tão longe de casa? Não há pasto suficiente perto de Trier que você precisa vir a este deserto terrível? Vendelino respondeu, Caro senhor, não se zangue. Julgo que esta pastagem é melhor para o rebanho que perto de Trier. Não devo estar com raiva? Perguntou o nobre. Eu tenho muitos convidados para o jantar e queria matar uma ovelha para esta ocasião especial. Vendelino respondeu, Não te ires por causa disso, que eu quero estar em casa a tempo. Como você pode estar em casa antes da noite, quando eu mal consigo chegar em casa a tempo montando um cavalo? O mestre, então, abruptamente galopou murmurando e queixando-se por todo o caminho sobre Vendelino. Quando o senhor entrou em seu pátio, ele ficou surpreso ao ver que Vendelino já estava lá e foi colocar as ovelhas para o estábulo para a noite. Ele mal podia acreditar no que acabara de ver com seus próprios olhos. Ele sabia que este era um grande milagre e percebeu que Vendelino era realmente um homem santo para ser reverenciado. O senhor caiu de joelhos e cheio de humildade e contrição implorou, Perdoa-me, caro Vendelino, pelas palavras e acusações que disse contra você. Diga-me, quem você é realmente? Vejo que você é um homem santo e que Deus opera grandes milagres através de você. Com isso, Vendelino se atirou aos pés do seu mestre e disse humildemente, Eu lhe imploro, mestre, fique de pé e não me honre, pois eu não sou um homem santo, mas um ser infeliz e um simples pastor e servo pastor. Seu patrão se levantou e disse, Isso eu não posso acreditar, mas eu levo você para ser um grande servo de Deus. Seja você, seja você quem for, não vou mais permitir que você pastoreie o meu rebanho, porque eu receio que Deus punirá se eu deixar que o seu servo fiel cuide de meu rebanho. Diga-me o que você quer de mim e eu vou cumprir todos os seus desejos. Muito bem, pessoal, vou parando a história por aqui. Boa noite, Pamela. Boa noite, Débora. Boa noite, Kel. Boa noite, Mana. Boa noite, Luciana Braga. Boa noite a todos vocês. Então, estou lendo aqui um trecho, mais um trecho da vida de São Vendelino. Nós estamos fazendo a novena em Honração Vendelino. E veja, meus irmãos, ontem nós, na história de São Vendelino que nós ouvimos ontem, nós vemos que São Vendelino recebeu uma graça muito grande de Deus, que é o de estar se deslocando de forma milagrosa para outros lugares, quando ele quisesse, quando fosse necessário. Então, tem uma palavra para isso. Deixa eu ver aqui onde é que está essa palavra. Que nós lemos ontem. Deixa eu procurar aqui. É uma palavra meio difícil. Vamos ver aqui. São Vendelino, ele recebeu uma graça, porque ele era sempre muito fiel a Deus, e Deus estava contente com ele. Então, ele recebeu o milagre da transmigração, do deslocamento. Ou seja, ele podia estar em outro lugar, bem distante, assim, num piscar de olhos. Não só ele, mas também todo o rebanho dele junto. Então, isso é uma graça, é um milagre. É um dom que Deus deu a São Vendelino por causa da fidelidade dele, né? E porque Deus se agradava muito com São Vendelino. Então, ele recebeu essa graça. Então, por esse motivo, hoje nós vemos na história de São Vendelino, esse grande acontecimento, que aqui no começo da história, desse relato, diz, este é um dos incidentes de destaque na vida de Vendelino. Ou seja, né? O mestre com outro servo foram para um outro lugar de mais distante, de cavalo. E quando chegaram nesse lugar, Trier, né? Acho que era o nome. Ah, não. Não era Trier. Trier era onde eles moravam, né? Então, o patrão foi de cavalo para um lugar distante e lá ele encontrou Vendelino pastoreando com as suas ovelhas. E ele simplesmente ficou indignado ao ver aquilo. Porque ele queria pegar uma dessas ovelhas para fazer um jantar, né? Queria que elas estivessem lá por perto. E acusou Vendelino aqui por estar tão longe com esses animais. Como é que ele iria voltar a tempo, se nem de cavalo era possível chegar tão cedo, né? E para a surpresa dele, né? São Vendelino pediu que ele se acalmasse. E para a surpresa dele, ele sai de lá todo indignado, né? O patrão sai de lá todo indignado com São Vendelino. E como nós ouvimos na história, quando ele chega em casa, quem ele vê já lá antes dele mesmo? São Vendelino. Vendelino lá já com todos os animais junto. E ele fica pasmado, né? E se humilha diante de São Vendelino e pede desculpa. E ali vemos a tremenda humildade que São Vendelino tinha, né? E disse, não, eu não sou santo, não. Eu não sou isso, não. Eu peço perdão, né? Perdoa-me, mestre, né? Porque ele não se considerava santo. Nem por causa desse motivo de ter ganhado essa graça, ele se achava santo. Então vejam. Uma das grandes características dos santos é justamente isso. É não se achar santo, né? Porque eles vejam que tudo isso é obra de Deus. Então, os santos, eles têm uma grande e profunda humildade. Reconhecem quem é Deus e quem são eles, né? Quem somos nós, né? Então, por mais que São Vendelino tinha todas essas graças, né? Tinha todos esses dons, mesmo assim, ele não se titulava santo, não. E ali vemos, então, que o patrão, mesmo sabendo de tudo isso e vendo com seus próprios olhos este milagre, e que São Vendelino realmente era um homem de Deus, era um homem diferenciado, era um santo homem, porque o patrão, por mais que Vendelino não aceitou esse título, né? O patrão já o considerava até porque ele viu com os próprios olhos, né? E também vê a humildade de São Vendelino sempre, né? Então, ele já o intitulou santo, já. Só que ele achava que com isso poderia ser prejudicado, né? Poderia ser prejudicado em continuar deixando o Vendelino cuidar do rebanho. Porque como é que eu vou deixar um homem tão santo assim, né? Num serviço desse, aquela coisa toda, né? Então, o que ele diz? Ele diz que ele iria não deixar mais ele cuidar do rebanho. E pediu pra São Vendelino, pediu o que ele quisesse, que ele iria conceder o desejo de São Vendelino. Hum, como é que vai terminar essa história? Você vai saber amanhã, se você acompanhar a novena novamente, né? Então, vamos aguardar até amanhã pra saber como é que se desenrolou esse pedido do patrão de São Vendelino pra ele. Como é que vai suceder daqui pra frente. Então, muito bem. Então, essa foi um pedacinho da história de hoje. E vamos agora rezar a nossa novena. Hoje é o quarto dia de nossa novena em honra a São Vendelino. Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração Inicial Ó São Vendelino, instrumento da graça divina, que renunciaste à coroa real para ser peregrino humilde do celeste chamado de Deus. Eis-nos aqui desejosos de seguir teu exemplo, desprezando as riquezas do mundo para abraçar as riquezas do céu. Como pastor de ovelhas, aprendeste o bondoso cuidado para com os mais fracos. Como pastor de pessoas, descobriste o dom de dar bons conselhos e de educar na fé cristã. Como abade, soubeste servir no amor, fazendo da tua autoridade uma forma de levar as pessoas para o céu. Por tua intercessão, abençoa a nossa comunidade e a todos que estão acompanhando esta novena. E faz de nós sempre mais dóceis as inspirações do Espírito Santo, para que alcancemos também a graça da santidade. Amém. E vamos rezar a oração do quarto dia da novena. Lembrando que todos os dias nós pedimos por intercessão de São Vendelino a Deus uma virtude, né? Hoje nós vamos pedir a virtude da prudência. Esta prudência que sempre São Vendelino teve, né? Que nós também possamos ter por intercessão dele. Rezemos. Glorioso Padroeiro São Vendelino, que soubestes discernir com prudência e sabedoria a vontade de Deus e a vontade dos homens, e seguistes com fidelidade no caminho da santidade. Libertai-nos da escravidão do pecado, para que livres, sirvamos a Deus com alegria e amor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, dai-nos a graça de conhecer o que agrada ao Pai, para jamais nos perdermos no caminho, assim como viveu o vosso servo São Vendelino. Amém. E vamos para a oração final. Pai Santo, fonte perene de vida e do amor, que mostrais em cada ser humano o esplendor da vossa glória, e colocais nos seus corações a semente da santidade. Com o patrocínio e as preces de São Vendelino, nosso tão bom padroeiro, acolhei com misericórdia as nossas preces e atendei os nossos pedidos segundo a vossa vontade. Convido você, neste momento, a fazer o seu pedido num instante de silêncio. Assim como São Vendelino foi um instrumento da vossa graça contra as pestes e doenças, tornando-se conhecido como o anjo dos aflitos e desesperados, livrai-nos de todo o mal, principalmente do pecado, que tanto nos escraviza. Pedimos, ó Pai, pela intercessão de vosso servo e nosso amigo São Vendelino, que sejamos sempre abençoados, confortados e amparados com a vossa proteção divina. Amém. São Vendelino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Carlos. A Débora ficou curiosa aí, né? Do que vai acontecer nessa cena aí. Vamos ver amanhã o que vai acontecer. Carlos disse, rezemos essa novena pedindo a paz no mundo, perante esta guerra injusta e também a todas as vítimas das chuvas. Amém. Rezemos por ele, sim. Boa noite, Cleiton. Salve Maria. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, amanhã temos mais e vamos saber aí o que vai acontecer, né? Nessa história de São Vendelino. Amém. Fiquem todos com Deus. Até estou vestida hoje de São Vendelino, ó. Minha camisa aqui de São Vendelino. Fiquem todos com Deus, na paz de Jesus, no amor de Maria. E até amanhã. Se Deus assim nos permitir. Amém.